É igual a você, é você, pai. Sou eu? É, sou a live. Estão perguntando o motivo da live. O motivo da live é um teste, eu estou pensando em fazer essas... Muita gente fala para eu fazer vídeos de perguntas e respostas, e aí é muito mais chato eu receber as perguntas, anotar, responder, gravando, depois editar, depois postar, muito mais demorado. É legal fazer um vídeo desses semanalmente, talvez de 15 em 15 dias, e ver se tem conteúdo, se as pessoas têm perguntas para fazer. Seria domingo à noite, mas hoje à noite eu tenho compromisso, então estou fazendo só, é mesmo. E como o bate-papo do YouTube entra muita pergunta, não dá para ler, eu criei a hashtagzinha. Não faz, não faz esse barulho, seu fedido, seu fedido. E é isso, é para conversar com as pessoas que são inscritas no canal e responder perguntas do dia a dia sobre esse menino, ou sobre qualquer outra coisa. Vamos ver se tem pergunta. Calma, a gente está vendo as perguntas, filho. Vamos ver aqui. Quem mais trabalha na indústria... Espera aí. A sua crítica de Sense8 será com spoilers? Ainda não decidi, eu estou nos últimos, faltam dois, não sei, talvez. Spoilers moderados. O que você acha de Punch Drunk Love? Bom. Tiago, meu filme preferido é O Sonho de Liberdade. Qual a sua opinião sobre ele? Eu adoro esse filme, inclusive eu falei sobre ele no meu top 10 melhores filmes de todos os tempos. Esse filme é espetacular. O que você acha de Good Will Hunting? Bom filme, bom roteiro. Gosto desse filme. Quem quer trabalhar na indústria cinematográfica, precisa fazer faculdade de cinema? Pergunta do Felipe. Não, não precisa. Você aprende cinema fazendo filme. Fazendo curta, lendo, assistindo filme. Faculdade é um bom complemento, mas não é necessário. Tem visto algum bom documentário que possa recomendar? O Silvio falou que é desde o Oscar que eu não vejo bons documentários. Então vou ficar devendo essa para você. Quais as principais coisas que você usa? Filmou o Google Play? Você usa como cinema? Nenhum dos dois. Hoje em dia, o Google Play, às vezes. Atualmente, eu disse cinema ou nas séries? As séries evoluíram... Pergunta do Isaac. As séries evoluíram muito. Cinema, de uma forma geral, eu acho ainda melhor. Mas séries como Breaking Bad, Game of Thrones, tem um absurdo. Nível cinematográfico mesmo. Qual a sua expectativa com o Esquadrão Suicida? Eu torço para que seja bom, porque a DC até agora não conseguiu fazer bons filmes. Sim, mano. Mas cima são os brinquedos do papai, que você gosta de pegar. Por que tem isso? É um presente que o papai ganhou. Sabe qual é o nome desse personagem? É o Homem Sem Nome. Homem Sem Nome? É um cowboy muito doido. É um cowboy muito... Fala um pouco sobre filmes pipoca versus cinema cult. Uma palestra. Quem pergunta é o Rafael Júnior. Não dá para falar assim, resumidamente. O dragão está segurando uma espada. Sim, o dragão. O dragão está segurando uma espada. São ambas formas válidas de entretenimento. Às vezes eu estou mais com cabeça para um filme cult. E às vezes eu quero desligar o cérebro e ver o blockbuster. Ambos são válidos. Na sua opinião, qual é o maior problema de The Walking Dead? A geografia do programa... A geografia e os lapsos de tempo. Porque, por exemplo, são um ano e meio desde a primeira temporada. Só que o Carl envelheceu seis anos. Esse tipo de coisa, sim. E também a geografia. Os espaços que eles percorrem. Parece que eles nunca andaram mais de dez quilômetros nas seis temporadas. Onde eu te encontro na UNB? Quero pedir autógrafos. Esse semestre eu não estou na UNB. Eu parei porque é muito longe da minha casa e por causa do canal. Então eu estou dando aula em outros lugares e aulas particulares. Mas provavelmente eu vou voltar porque o canal não está fazendo dinheiro. Sense8, gosta? Então, faltam dois episódios e eu vou fazer uma crítica. Há momentos... Eu vou de momento Sense8. Mas também há algumas cenas mal escritas pra caramba. Vi o Daredevil na Netflix. Só a primeira temporada. Gostei muito. Cenas de luta sensacionais. Não mexe. Não. Sem bagunça. Tiago, comente sobre o filme Precious. Eu acho fantástico. Eu acho bom. Eu não acho fantástico. O que você acha de Detona Ralph? Você viu esse filme com o papai? Eu acho uma animação feliz, colorida. Sua série preferida de todos os tempos. Drama, Breaking Bad, Comédia e Seinfeld. O que você achou de Into the Wild? Não gostei muito, não. Old Boy. Old Boy original, talvez eu faça. O remake... Não. O remake é uma bobagem. Nota pra Watchmen. A casa é entre oito e meio e nove. Eu gosto de Watchmen. Ele está nos meus top 10 filmes de heróis. Fear the Walking Dead. Eu estou tentando assistir. Eu vi a primeira temporada. Eu estou insistindo na segunda. Mas os personagens, principalmente o filho do... Eu não sei o nome de ninguém. Eu não gravei o nome de ninguém. Mas aquele moleque que perdeu a mãe... Ih, já dei um spoiler. Ixi. Mas isso foi na temporada passada. Mas esse moleque é muito chato. Eu não suporto ele. O drogado também é chato pra caramba. Enfim, eu torço pra que todo mundo morra nessa série. O que você espera do universo cinematográfico da DC? Tomara que melhore. Eu não sou fanboy da Marvel. Eu gosto mais, inclusive, dos quadrinhos da DC. Mas o universo cinematográfico da Marvel está muito melhor. Muito... Melhor pensado. Foi sendo desenvolvido aos poucos. E a Marvel... A DC não. A DC está uma bagunça. Eles estão tentando correr atrás do atraso. E está esquisito. Eu não estou muito feliz com os filmes da DC, não. Ó, filho. A Vitória falando que você é muito fofo. Fala. Obrigado, Vitória. Obrigado, Vitória. É o Theo. Ele tem... Quantos anos você tem? Tenho. Três anos! Do Ben Affleck. Cara, eu gosto do Ben Affleck como diretor. Eu gostei muito de Argo. E o Zack Snyder meio que cansou. Ele já teve duas chances pra fazer. Então, eu acho uma boa. Eu acho que pode... Pode funcionar, sim. Amadeus é sensacional. Mas você quer? Pega. Pronto. Brinca. Vamos ver. O Felipe Bernardo pergunta. Você acha que o cinema nacional precisa ter mais filmes de gêneros? E as comédias vão saturar? Acho. Acho que se faz pouco filme de gênero no Brasil. Comédias linhas globais bobas já saturaram faz tempo. Mas eu não vejo isso mudando. O Iluminado ou o Estranho Ninho? Qual o Jack está melhor? O Iluminado. Pergunta da Lê. Pretende fazer algum especial sobre Harry Potter? Pretendo. Ainda vou fazer um vídeo falando dos oito filmes. Você curte jogar videogame? Eu jogava muito videogame. Eu tive Play 1, Play 2, Xbox 360, Play 3. Desde que esse gatão aqui e a minha filha nasceram. Eu não tenho mais tempo de jogar. Não dá. Não dá. Eu não tenho tempo. O último jogo que eu joguei foi The Last of Us. Eu não tenho Play 4. Não comecei ainda na nova geração. E qual desses diretores é o melhor? Danny Boyle, Paul Thomas Anderson, Aronofsky ou Fincher? Aronofsky? Não sei. É difícil. É muito difícil. Sobre seus filmes. Eles já é uma série de quadrinhos. Você gostaria? Eu adoraria ter um joguinho para celular baseado na Capital dos Mortos 2. Mas eu não conheço ninguém que desenvolve jogos. Não conheço mercado. Mas eu gostaria muito. Capital dos Mortos 1 tem o DVD para comprar no site. O 2 o DVD ainda não existe. House of Wets 53, desde 2015. Ringo ou The Ring, Ringo. Independence Day 2 eu acho que vai ser horroroso. Não estou nem um pouco empolgado. O que é show de Pulp Fiction? Pulp Fiction é um dos melhores filmes de todos os tempos. Gostou do filme 2 Coelhos? Gostei. Com seu ator menos favorito? Rob Schneider. Não imagine nada que ele fez. Dilma ou Temer? Dilma. Deus. Fui embora do Brasil. Eddie Redmayne. Alguém escreveu Eddie Redmayne. O papai não gosta do Eddie Redmayne. Eu estou. Mas ele não é o ator que eu menos gosto. Vocês sabem a história do Eddie Redmayne. Uma breve opinião sobre Donnie Darko, Confuso. Eu precisei ver. Vamos logo. Parks and Recreation. Vi alguns episódios e achei engraçadinho. Quem você acha que o Negan matou em The Walking Dead? Eu torço para que seja o Glenn. Que seja alguém de peso. Se ele tivesse matado um personagem mais secundário, eu desisto de vez da série. Quebrei o brinquedo do papai. E agora? E agora o papai não tem mais brinquedinho. Quebrou. Agora você sim. Agora tem o brinquedo quebrado. Muito obrigado, filhão. De nada. De nada. Seu espertinho. Você gosta do Sam Burton? Já gostei mais. Na época do Edward, mãos de tesoura. Ele era melhor. Hoje ele... Mas vou assistir a Alice através do espelho. Devo fazer crítica, sim. Precisamos falar sobre Kevin, um dos filmes mais incômodos que eu já vi. E li, porque o livro também é terrível. Mas as interpretações são excelentes. Qual a sua série de comédia preferida? Seinfeld. Se você pudesse me indicar apenas um filme de mistério. Qual seria? Um corpo que cai do Hitchcock. Qual o melhor filme do Chaplin? O grande ditador. Eli Roth, superestimado? Absolutamente. Gosta de The Big Bang Theory? Tá chato? Quer ir com a mamãe? Fala tchau. Tchau. Tchau, galera. Vou brincar. Pois é, o Theo perdeu a paciência. Mas ele aguentou bem. Ele ficou bem uns 20 minutos aqui. Livro preferido? The Catcher in the Rye. É o apanhador. Tem crítica dele no meu canal. Algum vídeo de Breaking Bad vai sair, pessoal. O meu jogo preferido é Red Dead Redemption. Que é uma espécie de GTA Faroeste. Em 6 Top 10, em quais você faria mudanças cujo motivo foi que apareceu? Provavelmente eu colocaria a interpretação da Brie Larson no filme O Quarto de Jack, Room, nas 10 melhores interpretações femininas de todos os tempos. E-mail para contato? Lá na página do canal no YouTube tem o e-mail para contato, contato, arroba, meus dois centavos, ponto com. Então você prefere como ator De Niro, Day-Lewis ou Al Pacino? Day-Lewis. Para mim, Daniel Day-Lewis é o melhor ator de todos os tempos. Viúva Negra ou Feitiço Escarlate? Depende. Para me ajudar numa batalha, Feitiço Escarlate. Agora, Viúva Negra é mais bonita. Star Trek ou Star Wars? Star Wars. Você pretende fazer filmes depois da Capital 2? Pretendo, mas não sei ainda sobre quais circunstâncias. O que você acha do filme Drive, de 2011? Eu acho muito bom, eu não acho perfeito. Os críticos amaram esse filme e o público odiou, porque ele meio que se vende como uma espécie de Velozes e Furiosos e ele é muito mais um drama, com pouca ação e tal. Então eu não fiquei louco pelo filme, mas eu gostei muito. Como faço para ver se o filme mora no Espírito Santo? Eu, depois da mostra do filme livre, vou continuar tentando vagas para exibir em cineclube, cinemas e tal, mas é muito difícil. Você viu Doctor Who? Eu não sou fã de Doctor Who, eu vi alguns episódios, eu não consigo gostar. Quem é muito fã de Doctor Who é meu amigo Hermes, vocês já devem ter visto, eu fiz alguns vídeos com ele. Mas eu não sei, eu não consigo achar qual seria o episódio preferido de Seinfeld. Provavelmente o da aposta, onde eles apostam que consegue ficar mais tempo sem se masturbar. Tem uma cena que o Kramer, assim que eles fazem a aposta, o Kramer olha pela janela, tem uma mulher se trocando no outro prédio. Ele sai, volta correndo e fala, eu tô fora. É muito boa essa cena. Fala de Game of Thrones, falarei um dia, falarei, falarei, falarei. Tiago, está faltando criatividade em Hollywood, porque muitos remakes vão... Sim, já é o problema de algum... Hollywood entendeu que remakes fazem dinheiro, eu falei... Eu não fiz um descarrego sobre remakes, mas eu vou fazer. É uma praga em Hollywood, eles nunca vão parar de fazer remakes. Eles vão fazer remakes de Ben-Hur. Ben-Hur nada mais é do que um dos únicos três filmes da história do cinema. Então, se tem um filme que não precisa de um remake, é Ben-Hur. E eles vão fazer... Tarantino vai fazer Kill Bill 3. Eu gosto de Kill Bill. Não é o melhor filme dele, mas eu acho sensacional. Gosto da escatologia, da violência, dos temas de vingança, dos diálogos sobre o super-homem. Esses momentos onde Kill Bill diminui tudo e vai para um diálogo minimalista, específico. Eu acho isso muito bom. Gosto do fato da heroína ser uma mulher fodona. Gosto muito de Kill Bill. Se ele fizer o 3, eu vou assistir no dia da estreia. Horace and Pete é aquela nova comédia do Louis C.K. Não tem muitos momentos ha-ha-ha, mas é engraçado. Já enjoou dos filmes super-heróis? Não. Mas já me empolguei mais do que hoje. Eles vão fazer tantos ainda que é um gênero que certamente vai ficar saturado. Qual será o próximo gênero modinha? Não sei. O gênero que está crescendo agora é essa coisa da Disney fazer versões live-action de seus filmes. Agora, daqui a pouco, tem Abelha-Fera. Não queria que eles transformassem tudo em filme. Daqui a pouco vai vir a ladinha, porque eu nasceria e é inevitável. Modern Family já foi bom. Eu vi as primeiras 3, 4 temporadas e depois enjoei. Jennifer Lawrence, superestimada. Não acho ela tão talentosa quanto as pessoas dizem. O que você acha da franquia Pânico? Eu não gosto de todos, mas eu gosto muito da ideia da metalinguagem. É uma coisa que eu até fiz parecida na Capitão dos Mortos 1. São fãs de filmes de assassino dentro de um filme de assassino. Eu gosto muito disso. Qual a sua última decepção cinematográfica? Acho que foi o último zero que eu dei. Foi Deuses do Egito. Nossa! Deuses do Egito doeu a alma dos meus ancestrais. Foi terrível. Melhores filmes sobre esporte. Hoosiers é legal, é um classicão. A League of Their Own com a Gina Davis e o Tom Hanks dos anos 90. Tá acabando a live, pessoal. É isso. Eu gostei de bater esse papo com vocês. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima.